O rapto de Andressa Suíta. Vou lhes contar essa história agora mesmo. Tudo começou lá na mansão. Ela estava em sua vida, como de costume. Trabalhando muito, pois, assim que é. A rotina de Andressa e também do Gustavo Lima. E, é claro que, também estava em sua jornada de cuidar dos filhos. Mas, ela não esperava por algo que a surpreenderia. Ela seria surpreendida por alguém. Esse foi o dia que eu invadi a casa do embaixador. Então, assim teria sido o rapto de Andressa Suíta. E a culpa teria sido sua. Já, te explico. Ela foi introduzida na lata gigante da bebida vermelhão do Gustavo Lima. E, a conhecíamos assim. Mas, agora, ela só iria assim. Juntamente, com a bebida dessa maravilhosa. Gostosa peito mel. Onde nós somos sócios. De hoje. Mas, a Andressa também é dona, viu gente. Ela que é a dona do Maimeão. Eu sou apenas um funcionário. E, como eu havia dito. O culpado é você. E, vou mostrar agora o verdadeiro motivo do rapto de Andressa Suíta. Para ela surgir em pleno palco do maior boteco de todos os tempos. O Boteco Goiânia. Boteco do embaixador. Em pleno aniversário. Onde seu presente foi Andressa Suíta, loira. E esse foi o dia que eu invadi a casa do embaixador. Para fazer o que o Brasil inteiro me pedia. Deixar Andressa Suíta, loira. Isso mesmo. Você pediu e se realizou, bebê. E aí? Gostou? Então já deixe o seu melhor comentário para o casal mais amado do Brasil. E não esqueça de compartilhar esse vídeo em todas as suas redes sociais e grupos de WhatsApp. Até mais, bebê.